Olá, queridos e amados seguidores do canal Cozinha com a Gente! Tudo bem com você? Espero que tudo jóia! Hoje nós vamos fazer uma receita de rabanada, mas não é uma rabanada simples não, a gente vai fazer uma rabanada recheada com doce de leite e fica ó, jóia, uma beleza! Eu espero que vocês gostem e recomendo que vocês façam porque eu achei deliciosa, gente! E se você é novo por aqui, não conhece o canal Cozinha com a Gente, se inscreva aqui no botãozinho vermelho abaixo e logo depois ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Quando a gente gravar um vídeo novo, você vai poder ver aí na sua casa, tá ok? E lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, tá jóia? Então, bora fazer receita! Para fazer a nossa rabanada recheada, então a gente vai precisar de pão francês amanhecido. Eu usei pão francês, mas tem, existe um pão que você usa só para fazer rabanada. Eu cortei as beiradinhas dele aqui, passei a faca aqui nas beiradinhas, tirei essa beiradinha e essa beiradinha e depois dividi em dois e essas duas partes eu cortei ao meio, para a gente poder rechear. E a gente vai usar também canela em pó, para cobertura. Vamos usar também três ovos inteiros, meia caixinha de leite condensado, 300 ml de leite, açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro. E a gente vai usar doce de leite para rechear. Eu estou usando aqui a lata de leite condensado que eu cozinhei para fazer o doce de leite, tá? Mas você pode rechear com o doce de leite que você quiser. Então, vamos lá! Agora, então, nós vamos passar primeiro o doce de leite no pão. Recheado, deixa bem recheadinho. Você colocou na panela de pressão, né? É, cozinhei por 20 minutinhos. O leite condensado, para virar doce de leite. E aí, só pode abrir a latinha depois que estiver bem frio. Por quê? Ah, tem que deixar esfriar, né? Não vai estar muito quente, perigoso queimar. Então, a gente vai fazer isso com todos eles, tá? Depois eu volto com vocês para fazer a próxima etapa. Gente, terminei então de passar o doce de leite. Agora, nós vamos colocar o leite aqui na vasilhinha. E a metade do leite condensado. Se vocês quiserem medir, tá? Eu estou vendo aqui por um. Agora, a gente mistura. Mistura bem esse leite condensado e esse leite, para ficar bem docinho. Gente, misturei tudo. Agora, então, nós vamos passar o pão aqui dentro do leite, tá? Você vai ter que passar a canela? Isso, depois dá uma giradinha e já tira. E o ovo é pra gente? O ovo é pra gente passar depois, a próxima etapa. Depois dessa daqui. Passa, tira. Passa. E já tira. E faz isso com todos eles, tá bom? Eu vou passar todos e já volto com vocês. Três ovos, nós vamos bater até que eles dobrem de volume, tá? Bate bastante. Tem que dobrar de volume pra gente passar as sabanadas aqui. Gente, terminei de bater. Então, agora nós vamos passar as sabanadas. É que o ovo ficou até com uma espuminha, ó. Dá uma escorridinha e coloca no prato, tá? Passa aqui nos ovos. Dá uma escorridinha e coloca aqui no prato. Eu vou terminar de fazer com todos, então, e já volto com vocês. Gente, agora em fogo bem quente, nós vamos fritar as sabanadas, tá? Fogo não. O óleo bem quente, fogo médio, nós vamos fritar as sabanadas. Vou pegar o suco aqui. Deixa bem quente o óleo, tá? É, pode fazer assada também, se quiser. Pode assar. Fazer assadinha. Aí não precisa usar óleo, né? Bem, é bom. Mas assim também fica gostoso. Gente, então, ó, já fritaram. Agora eu vou retirar. Peguei isso com madeira, porque com o garfo ficou muito ruim. Essa eu vou deixar mais um pouquinho, que ainda tá branquinha. Vou tirar essa. Olha aqui. Deixa douradinha, tá vendo? Aí você coloca no papel toalha pra dar uma escorridinha, tá? E eu vou fazer assim com todas elas, então. Até daqui a pouco. Gente, rabanadas fritinhas e douradinhas. Então, agora nós vamos misturar o açúcar. Meu também pelotadinho, gente. Eu tô usando açúcar de confeiteiro, tá? Não peguei açúcar refinada. Mas pode ser também, tá? Aí a gente mistura canela. Uma colher de canela, tá? Isso aqui vai ficar meio complicadinho de colocar. Gente, 10 a 0 pro vidrinho de canela aqui, viu? Agora você mistura aqui a canela com o açúcar. Tem que passar ela aqui na nossa super companhia. Agora a gente pega. Tá quente ainda. E você caça, joga por cima dela. Passando na lenteira. E aí, ela fica assim. Dá pra vocês verem? Fica assim. Aí nós vamos fazer assim com todas elas, ó. Pega. Passa. Assim. Vamos fazer assim com todas e depois eu volto com vocês. Gente, agora vamos cortar uma pra ver como que ficou. A Giovana vai experimentar uma, né, Giovana? Tá dando pra ver aqui, Giovana, pra cortar? Tá. Vamos cortar, então. Pra ver se ficou boa. Olha, fica fofinha, hein? Ó, olha que delícia. Ó. Ó. Olha o recheio lá dentro. Que delícia que fica. Ó, Giovana. Pega aqui. Experimenta, vê se ficou boa. Então, eu espero que vocês gostem, viu? Acho que eu vou comer também um pouquinho, né? Que delícia. Façam que vocês não vão se arrepender. Muito gostoso. E aí? Você gostou do vídeo? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, então, se inscreva aqui no canal pra estar recebendo sempre os novos vídeos e ficar aprendendo mais receitas, tá ok? Eu desejo a você um Feliz Natal, repleto de muita paz, de muito amor, de muita união e tudo de bom. Beijos e até a próxima recife. Tchau, tchau.